No quadro Previsão do Tempo, você fica atualizado sobre o clima da semana em Votuporanga e região. O sol pode brilhar forte no final de semana, sem possibilidade de chuva e fazendo com que as temperaturas disparem a partir de domingo, podendo passar dos 30 graus Celsius. O meio da semana será marcado por tempo firme no estado e a sensação de calor será sentida por todos. O dia mais quente deve ser a quinta-feira, com máxima prevista em torno dos 37 graus na cidade de Votuporanga. Lembrando que os cuidados com hidratação devem ser redobrados em épocas mais quentes. O uso de filtro solar é indispensável e aposte em bonés e outros acessórios para proteção contra o sol. A fase de lua cheia começa no sábado, dia 10. Durante a fase, o foco é a abundância. Tudo está transbordando, inclusive as emoções. A lua cheia pode intensificar conflitos com seu amor, mas também é favorável a um início de um novo relacionamento. Uma ótima semana para todos nós! Legenda Adriana Zanotto